Cantanheta 26 de Julho a 5 de Agosto Expo Fácil Chaminé 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 Puedo fumar tipo Chaminé Puedo espiritar si mia un cabaret Me pinte tanto tipo tô a vender Nem consigo me manter de pé Eu faço um baby enquanto a baby pega Eu tô nas nuvens nem comprei bilhete Eu tô no topo tipo a EasyJet A baby chupa eu sou EasyJet Eu tô retacado a cozinha no estúdio E na minha cabeça tem uma sopa de letras Volta a fita, fita nesses negros Que esses caminhos que eu ando não são pateletas Hey, chamina, chamina Tintos da Gucci, catacos de pele Sou tão estiloso, pareço um model Tô sempre no topo tipo a torre e fiel Hey, tenho tudo cobertivo Hey, drogas sem eu gosto disso Hey, sou mais novo sem juízo Hey, tenho um copo cheio de whisky Hey, duas noites sem dormir Relaxado parece que todos os dias é domingo Só dois chaves eu não percebo que o teu niga é de mim Eu não posso ficar com toço, eu vivo muito a coadinha Eu não canto o que tu queres ouvir Só canto sobre aquilo que eu vivo Garrafa minada me deixou ativo Eu posso comprar tudo o que eu nunca tive Eu fiz uma tanta trunação no bicho Vou abrir bicho por depois do videoclip Dormiu no meu creep, semana seguinte Ela fez o teste, mas deu negativo